Fala galera, medj na área e o game de hoje que eu trago para vocês é CSGO. É, eu não tenho o hábito de jogar, sou level 5, se eu não me engano, então eu tô tentando aprender a jogar isso aqui, cara, porque corre de tarde, difícil de jogar, é um jogo que eu não tenho a manha, mas tô tentando aprender, pelo menos alguma coisa que tô tentando me divertir. Então, vambora lá, sem enrolar, snipando no CSGO. Tá osso o negócio, tá feio aqui, me enrolo todo com essa mira, porra, aí tem esquema que você aperta a mira de novo, porra, a mira vai mais uma vez para frente, aí fiquei sabendo que tem que trocar para arma secundária para poder, porra, eu me enrolo todo, aí, puta que pariu, negócio de trocar de arma para poder puxar a mira de novo, fico todo enrolado, cara. Opa, que isso, foram dois, cara, ai, porra. Opa, que pariu, cara, quem é acostumado com o COD de jogar isso aqui é uma tortura, consigo mirar nessa porra, é lento, não tem alça de mira, opa, na cabeça, hein, cadê, não tem tiro de visada, cara, não tem visada, você, é muito louco esse jogo, cara, e faz maior sucesso essa porra, não consigo entender. Cadê, cadê? Dá nervoso, cara, que o cara não corre, eu quero correr, o cara não corre. Agora, pelo menos não tem negócio de, opa, pelo menos não tem negócio de, de ficar andando na parede, né, você não vai ver ninguém correndo na parede aqui. Opa, esse aí foi um susto, eu tomei um susto, então mais um. Até que eu to me saindo bem, rapaz. Opa, outro, vai me matar, vai me matar. Ah, porra, olha só, ainda tem dano nele, cara. Opa, chupa. Ah, seu filho da puta, marcando respaw, é? Eita porra. Aí, ó, tá vendo? Eu vou trocar, eu troco pra faca, eu troco pra pistola. Nossa! Errei feio. Outro? Toma também. Eita, nós. Os caras tão tudo bem. Eita, que pariu. Eu sei lá onde é B, rapaz. Ah, B aqui, ó. Toma, mais uma. Eu não sei se essa porra de teco é sniper. Se for sniper eu dei um teco nele, de mim que ele tá reclamando. Toda hora eu escuto os caras falando. Porra de teco não. Eu nem sei que porra de teco é essa. Ai, cara, não pegou? E mentira. Ai, cara, vou carregar. Nossa. Ai, errei. Vou morrer. Eu vou morrer. Olha a pistola. Morre. Ai, morreu. O respaw aqui é muito louco, cara. Você tá aqui, de repente, você nasce no meio de dois. Do nada. Porra, o cara indica no mapa onde vai nascer. Eu tenho que pegar o esquema do jogo primeiro, cara. Não entendo porra nenhuma. Tô perdidinho. Aí, tô tomando. Tô tomando as costas. Toma. Porra, cara. Vou jogar só de naipe agora. Desgraçado. Opa, vai ficar em cima aí, viado. Nossa. E tem um aqui. Tomei nas costas aqui nessa porra. Ai, errei. Eu vou morrer. Ih, mataram. Toma. Eita, cara. Eu tô em primeiro. Agora que eu vi que eu tô em primeiro, rapaz. Ai. Quanto tempo eu aprendo a jogar essa merda? É que o jogo é divertido, cara. É legalzinho pra jogar. Diferente, né? Ah, porra. É diferente, mas... Ih, tinha uma galinha aqui. Pronto. Depenei. Alguém me ajuda? Eu tô bugado no tapete. Pega e voa, pô. Tá no tapete voador. Pega e voa. Ai. Vou morrer. Ai, desgraçado. Tem uns caras viciados, rapaz. Tem uns caras viciados. O bichinho não corre, cara. Não vai mais rápido que isso. Tem até um pé aqui, né? Pra correr. Não vai mais rápido. Ai, Zaniela. Vou te chamar pra jogar essa porra aqui, Zaniela. Tá melhor que pode chamar você e o Du pra jogar isso aqui. Nossa. Horrível na pistola. Você tem que ficar esperto, cara. Que os caras dão respawn do nada. Porra, temos que trocar pra Snipe. Me enrolo todo. Opa. Puro reflexo. Tô no portão em primeiro ainda, cara. Eu não acho ninguém. Tô andando nesse negócio aqui. Ele não anda rápido. Ah, porra. Nossa, o café com leite, maluco. Vamos aqui. Que isso? Os caras na trocação franca ali. Cada um. Cada um num cantinho. Bora, galera. Vem atrás de mim. Oi. Cara, tô gostando de Snipe, hein? Vou tentar jogar de metralhador. Eu não sei nem que arma que presta nesse jogo. Ah, porra. Eu não sei nem que arma que presta, cara. Se alguém tiver vendo o vídeo aí, tiver uma dica. Fala aí que arma que é boa aí. Que eu não mando essa porra não. Tô jogando de Snipe aqui, porque... Porque eu gosto mesmo. Que... Que eu gosto mesmo. Que... 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 Tô... Penando pra jogar de Snipe. Ai. Que pariu. Tá cheio de gente aqui, cara. Mais um. Opa. Snipe é bom por isso, né? É um tiro. Acabou. Tem conversa. Aí. Nossa. Tô... Tô bem na fita, hein? Aquela era a bot, porra. Isso que é estranho do jogo, né, cara? Ele não enche... Tem gente pra caramba jogando. Uma porrada de lobby. Mas... Ele fica preenchendo toda hora com o bot, cara. No jogo. Aí você vai jogar. Você não sabe se você tá matando o bot. Se você tá matando gente. Se a porra foi player que te matou. Se foi bot. O bot sabe onde você vai nascer. Já fica mirado. Joga mais do que os players. Porra do bot, pô. Ah, ah, ah. Ó que bobo. Eu vou acabar morrendo. Ai. Demolinha, trocar de arma. Morri. Foda. Tá osso esse jogo. Vambora, vambora. Ainda tô em primeiro, cara. Será que eu fico em primeiro? Acho que se eu ficar em primeiro, acho que é a primeira partida. Ai. Porra. Esse mal que tem a manha, já. Opa. Essa galinha foi no... Qual qual ele com a dela, hein? Ah, o viado na janela, ó. Toma. Deixa eu descer o campo, filha da puta. Olha, o outro chegou pulando, cara. Ah, tinha que ter um viado. Olha o respaldo do jogo, como é louco. Me botou no mesmo lugar, vou pegar o cara nas costas, ó. Ih, caralho. Quase que ele me mata, cara. Acabou. Primeiro, porra. Boa. Amém.